Música E tudo requerido de Jesus Cristo nesta noite para a tua vida Escolhe isso aqui Respirar é tudo que você precisa fazer Nesse momento você foi atingido, tá sangrando, né? Tá doendo e tudo que você precisa fazer agora é respirar Ó, respira Eu vou atar essa ferida, não posso te perder Sabe por quê? Eu recebi ordens do general Pois ele conta com você A gente tá um jeito, mas você não vai ficar Ai, ai, ai Eu não tenho um jeito de você Não é porque foi atingido Que bom soldado não é Ó, eu sei o seu valor Eu vi quando ludo Vou te ajudar a fumar os pés Vamos, eu te levo lá no Rio de Janeiro A guerra está longe, ele não se leva Não diga de nada Ei Só faça respirar Presta atenção Se não é pra cantar, não canta Se não é pra orar, não ora Se não é pra orar, se arrasta Estou ocupada de respirar No excesso do Brasil, vai ser de você Eu não vou deixar você morrer Aqui, amor A gente vai voltar pra casa Mas tu precisa só disso aqui, ó Eu não tenho um jeito de você Eu não tenho um jeito que eu não sei A gente vai voltar pra casa Já deixa isso aí, ó É, ó Viva Aqui, ó Eu não tenho um jeito que eu não sei Eu não tenho um jeito que eu não sei Eu não tenho um jeito que eu não sei Respira Olha de novo Ei Deus não vai me deixar morrer não Deus não vai me deixar morrer não A prova vem Mas é pra Deus te importar no meio Que a gente perdi que não obedei A seguir o Senhor Que vai entrar no meio Que vai entrar no meio Pra vencer Que vai entrar no meio Pra suportar Pois tu é bom Desfixar Ah é Eu não posso te perder Sabe por quê? Eu recebi ordem do general Ele conta com você A gente tá nos vendo mais aqui na vida Mas já não Ó Eu não acredito hoje eu de você Não é porque foi a gente Que com o soldado não é Eu sei o meu valor Eu sei o que empreendou Eu vou te acordar Eu não acredito hoje eu de você Eu vou te levar e eu amarecer Apaz A guerra está longe de terminar Silêncio não diga de nada Só faça respirar Se não é pra contar Não é pra orar Não mora Se não é pra orar Se não arrasta Não para de reivindicar O exército precisa de mim A gente precisa de mim A vida boa Vai voltar A vida boa A vida boa A vida boa A vida boa O exército precisa de mim A vida boa Eu não vou nem estar segurando você